Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative as notificações. 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 Pouco! Minha aliança foi destruída. E ele é agressado! Retrata! Minha aliança foi destruída. Aparece-se a sua torcida! Atenção! Abre a torcida! Retrie! Raleigh! Atenção! Raleigh! Espere! Estou no caminho! Atenção! O inimigo foi derrotado. 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 E aí Sempre tem alguma coisa para fazer sempre tem fora da show papai é Hayati compadre em respeito de Hayati velho E aí 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 Opa, 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 amigo Vou tentar não, vou levar, vou levar, vou levar Tá o BGG, viu, que eu já fiz muito isso com o Hayat Os caras subestimam o Hayat pra levar o objetivo Mas o cara é brabo Cuidado, cuidado, cuidado O cuidado que eu tô dizendo é pros adversários, não é pra mim não, viu O adversário que tem que tomar cuidado O Hayat é brabo, pai Calma, 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 Kiki Calma, Kiki Calma, senão você se linha, Kiki Nem assim não, velho, não vá aberto pra cima do Hayat e do Jeff, não Senão você se lasca Vamos botar pra lascar, parceiro Tulen joga bem, cara, Tulen joga bem, Tulen joga bem Esse cara aí eu tô respeitando Opa, 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 tem gente mais ali chegando, arrudeando Pô, rapaz, é como eu quero um Red É como eu quero um Red É como eu quero um Red Tá aqui, é nosso Deixa pro pai, né, Victor? Porque, pô, o pai tá carregando Até a ficar, a ficar não Ela abandonou o jogo, não aguentou não, rapaz Um Hayat desse Depois de 13 minutos de jogo, o cara vai dizer que caiu Não, não caiu no engulo, não Essa prosa, meu parceiro Essa torre caiu, vô, cumpadi Matei, viu, pai Eita porra Foi mal, véi Meu corpo é fechado Corpo fechado Eu não morro Eu não morro Eu não morro Sai, 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 Tetel Sai, sai, viu De Rayat, eu não morro Eu não morro Boa ult É, eu errei a ult, véi Os caras estavam avançando Eu botei pro lado contrário E... Corpo fechado Eu não morro Vitória Com Hayat é difícil de perder, né, pai Porque, assim, tá ligado que eu sou main, né Main Hayat Desde o lançamento Realmente, é desde o lançamento, véi Todo mundo vai para minha casa, preparado para você Para você Foi MVP? Foi, gente, que surpresa Sabia não Eu sabia não, pai Sabia não com essa MVP Sabia não Eita, porra Eita, porra Eita, porra Pou, pô, 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 pô Ah, senta aí, rapaz Hayat é God Hayat é good, man MVP MVP Agora vamos ver aqui como é que ficou A estatística do jogo Nós ficamos aí com 15,1 E o resto da equipe Não fez lá esse grande show, não, viu Tivemos 31 aqui, metade foi minha É justo, humilde Humilde Dando causado de 29,5% Taxa de participação de 59 Tanquei só 13 Eu fui o cara que menos sofreu dano aí Então tá tudo certo Vídeo final do jogo É isso, é nóis E tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu TÁ